E hoje nós estamos aqui na sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Alto Araguaia para acompanhar a realização do curso de Operação de Drones. Nós vamos conversar com o instrutor e com participantes para saber aí como é que está sendo mais esse treinamento oferecido pelo Senar. Terceira vez que a gente volta em Alto Araguaia para dar um treinamento de drone. Esse treinamento é um treinamento operacional de aeronaves remotamente pilotadas de asa rotativa com o objetivo de trazer mais uma vez o conhecimento para a população aqui do município. E esse drone pode ser utilizado dentro do agronegócio para tomada de decisões e auxiliar os produtores e aquelas pessoas que utilizam em outras atividades profissionais segurança pública, saúde pública, uma ferramenta de extrema importância para reduzir o risco e principalmente para melhorar a efetividade das atividades. Exatamente esse público que está participando dos cursos aqui agora? Isso aí, a gente tem uma turma aqui bem diversificada, onde nós temos produtores rurais, temos também pessoas vinculadas à segurança pública e o objetivo deles é sair daqui voando com o drone com segurança para executar essas missões. E aquelas pessoas que não têm nenhum conhecimento, não têm aquela intimidade com o drone? Ah, isso aí é tranquilo. Aqui no treinamento a gente tem a parte teórica, a parte prática, né? Então todos os alunos começam da parte mais simples do drone, da apuração e vamos evoluindo até que eles saiam daqui formados para o mercado de trabalho. Quantas horas é desse curso? Esse treinamento é de 24 horas, onde a gente faz metade dele 12 horas de teoria, 12 horas de prática, mas o Senar também oferece um treinamento de 40 horas voltado para o censuramento remoto com drones. Então esse daí é voltado para a parte de mapeamento aéreo, processamento de imagens e manutenção básica de drones. E essa parte prática vai acontecer quando? Acontecerá a partir de amanhã, né? Então a gente voa amanhã no período da tarde e sábado o dia inteiro. Vai ser realizado dentro de uma propriedade rural aqui do município para a gente fazer literalmente na prática como que o drone funciona. Esse treinamento que se inicia hoje é o treinamento de operação de drone. É o terceiro treinamento que a gente realiza aqui na cidade de Altaraguaia. Hoje o instrutor credenciado está dando aula para a gente, é o Mário Henry. É um treinamento interessante para o pessoal que tem vontade de aprender a mexer com essa área para conseguir ingressar no mercado de trabalho. As nossas programações para o próximo mês também conta com o curso de panificação artesanal, que vai começar no dia 22. Treinamento também gratuito para maior de 18 anos. A gente tem vagas disponíveis ainda, então a gente pede para o pessoal que tem interesse em estar participando e procurar o sindicato rural. Um dos participantes desse curso é exatamente o Marcos Cardial, que é o assessor de imprensa da Prefeitura de Altaraguaia. Você tem conhecimento já com equipamento, mas mesmo assim resolveu participar do curso? É uma oportunidade que o sindicato rural, através do SENAR, nos possibilitou. E nada melhor do que atualizar suas informações e conhecimento também em relação à operação de drones. É um curso que eu fiquei sabendo, aproveitei a oportunidade, agradeço o sindicato rural por estar ofertando essa possibilidade de capacitação aqui para a gente. E é claro, sempre se atualizar, buscar novas informações e absorver novas tendências também desse mercado, que é um mercado que vem crescendo bastante. A gente que atua especialmente aqui em Altaraguaia com a captura de imagens aéreas para a produção de VTs, de vídeos institucionais. Então nada melhor do que uma capacitação, uma atualização para poder melhorar o produto entregue aos nossos clientes e também aprimorar a nossa rotina de trabalho diária, já que a gente trabalha com assessoria de imprensa. E é um equipamento que a gente tem utilizado bastante e nada mais justo do que sempre se atualizar e se aprimorar cada vez mais em relação ao uso dessa ferramenta que tem se tornado tão imprescindível para a nossa área, especialmente a área da comunicação. Obrigado. Obrigado.